Fala aí galera, tudo bom aqui, quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso Mundo das Sombras, com o personagem Sombrio E Sombrio estar feliz para o caralho, porque o que aconteceu? Finalmente, depois de um trampo da porra, eu falo quando eu falo um trampo da porra, é realmente um trampo da porra A gente conseguiu fazer todas as relíquias para que a gente chegue na nossa relíquia perfect Ok? Então vamos lá então fazê-la Precisa usar as quatro, mas temos Apareceu para todo mundo, apareceu para todo mundo Nós fizemos a relíquia superiom Superiom, superiom, superiom Agora a gente vai encantá-la Encantá-la Deixa eu ver se dá para botar isso aqui Não dá Não vai com uma goia normal mesmo Agora sim Oi, agora aqui vou botar mais 15 Boitinha, boitinha Eita caralho, que leve foi esse? Ai meu filho, estou feliz Vai tranquilo Dá uma pausa aqui para ver se parece leve Pronto, estamos bonitinho agora Vamos equipar, vamos ver quanto que a gente pega agora de ataque Deixa eu ver aqui Olha, 8.9kk, não aumentou tanto assim, mas eu acho que foi legal, foi legal Bom, e o que aconteceu aqui durante esses dias Provavelmente o pessoal que assistiu a live algumas semanas atrás Viu mais ou menos os eventos que nós estamos fazendo para melhorar o sombrio Cigarrinho E o que acontece aqui, o que foi acumulado aqui desde então Bom, eu peguei aqui Hum, deixa eu ver aqui Isso aqui, outra coisa Deixa eu guardar isso Tá Eu acabei um pouco Usando um pouco mais das flores de luz Para pegar magoei Porque eu não estava querendo gastar outros itens De repente vai que aparece uma coisa legal Então guardei aqui o super cristal raro De encantamento Ok Fui gastando os magoeis Acabei colocando aqui mais um pouco de gema aqui Baseado na quantidade de varinha de solquete Que eu vou fazer na RDG Que eu fui pegando E também algumas aqui Tá Ainda preciso de alguns desses itens aqui Eu tenho feito como essa semana está tendo o evento da escada Onde você consegue trocar as gemas de nível 4 Para o removedor de alma profunda Então isso está sendo 10, 10, 10, 10 Parabéns pra caramba pela moderação De ter feito este evento nesta semana Está sendo gravado este vídeo Então por conta disso O que eu estou pensando em fazer? Bom, eu estou encaminhando Estou fazendo os eventos que tem que fazer Inclusive o evento da Nutella Que eu vou estar pegando 3 peças de ouro Para a gente poder fazer a nossa manopla E o que acontece? Como agora pra mim só precisa de mais 4 desse aqui Aqui está 10 sóis Ó, 10 sóis Eu vou pegar esses 10 sóis daqui E jogar agora na nossa superior Ok? Eu também preciso fazer a fusão deste item aqui Com o nosso outro item Que está dentro do inventário aqui Bonitinho, ó Aqui ó, bonitão aqui Vou fazer a fusão E aí a gente vai ficar Mac Mas fica tranquilo que eu vou vir aqui gravando tudo direitinho para vocês Toda vez que eu fizer algum tipo de upgrade Então sabendo disso Olha só que legal Deixa eu Deixa eu ver aqui Ó, eu também estou acumulando um pouco disso aqui Caramba, vão ficar me mandando mensagem mesmo no Whatsapp Os caras são muito poucos Não sei noção Eu não falei que ia gravar? Caraca Amite Tá, o cara está falando Já colo já Então o que acontece? É, eu estou acumulando aqui, tá? Acumulando Acumuladation É, deixa eu ver se eu tenho aqui Eu acho que eu tenho sim A gente já pode começar a dar uns ups Na caveira Ok? Vamos lá aqui Eu acumulei uma quantidadezinha aqui Das DGs que eu estava fazendo E vamos dar uns ups aqui na caveira Começar a upar a caveira E a caveira é um dos É um dos sistemas que eu acho que demora bastante, tá? É, não tanto quanto a torre mágica Mas acaba demorando bastante também Então a gente vai lá upar isso aqui E se a gente consegue pegar pelo menos umas duas ou três bolinhas Ó, uma bolinha Vamos lá No clickbait da clicação do clickaceiro Vamos lá, ó Dois Pegar três já está mech Hum, acabou o cheiro Deixa eu fechar aqui Botar para cá Eu vou abrindo aqui E é mais rápido Pronto Vamos lá Pegar três está bom Já é lucro Qualquer coisa acima disso É lucro para o caramba Olha, vamos para três Se já me perguntaram Cara, para eu upar um mispo? Então, cara O mispo eu vou deixar para upar Quando tiver evento De moedas importadas Entendeu? Porque aí dá upa direto Sem parar Porque ficar upando de pouquinho em pouquinho É ruim para caramba Então, eu vou esperar o evento De moedas importadas Pegar bastante pergaminho Para a gente estar upando o pau O nosso místico Enquanto isso, a gente vai upando Com os eventos que estão ativos na semana Entendeu? Foquem sempre nisso Eu vendo essa semana é muito bom Vai ficar muito fácil Para a gente fazer a nossa manopla Abri mais Opa Isso aqui não Isso aqui Ó, já pegamos cinco bolinhas Cinco bolitas Olha, mais uma Cinco não Seis bolinhas agora Um bolinhas Vamos ver se a gente consegue chegar na sétima Não, agora acabou Mas pegamos cinco bolinhas Está top Outra coisa agora Que a gente vai fazer Eu acumulei um pouco de essência do dragão Ó, arrumei um bom espaço aqui agora Essência do dragão Tem uma quantidade aqui Legal Legal Vamos ligar aqui o nosso dedo de Deus Vamos dar uma confirmada Sim E vamos upar Para a gente que de repente Assim, se eu pegasse nível cinco Estava bom Porque aqui não tem muita coisa Mas aí já aumentou um pouquinho mais A nossa tenacidade Ok? Vamos lá O pano O pano feliz O pano tranquilo O pano O pano Olha, vamos pegar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos Que vamos, vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Olha, cinco Vamos lá Será que a gente pega seis? Será que a gente pega seis? Hum Pegar seis vai ficar top, hein? Hum Mais tenacidade Para a gente Para nós Para a nossa alegria Para a nossa alegria Sombre, você não pode cantar Você não pode cantar essas músicas Não, que é música de crente, cara Você não é da parte de crente, cara Você é do outro lado, velho Porra, você está loucão, mano Você não pode cantar essas coisas Você não pode, mano Olha, pegamos nível seis Boa, 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 boa Pegamos mais Quase sessenta de tenacidade Nesse up Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acabou Fechar aqui Fechar aqui Pegamos também um pouco de lasca da alma Mas eu estou a caminho da fada Então Eu não sei se eu Tudo bem que eu não tenho do pixel Do outro pixel para upar Então eu vou dar uma melhorada Na nossa alma Eu peguei alguns pacotinhos Que teve evento de boss A gente vai dar uma melhorada Na nossa alma agora Eu acumulei algumas lascas de alma Então isso deve ser o suficiente Vamos abrir isso aqui também Para o nosso up ser mais Mais bullet Ok Vamos lá Deixar esse aqui puro Isso Agora deixar esse aqui puro Acabou o brilhantismo Quam, 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 quam Vou botar isso aqui Estou faltando essência O atalho da essência está por aqui Não está Bota isso aqui para cá Isso Bonitão, bonitão Pronto Agora esse aqui Acabou a lasca do vazio Vamos dar um up aqui Agora um up aqui Oi Dá um up aqui Acabou agora Acabou a lasca de alma Então pegamos mais um pouquinho Estamos com quase 9kk De ataque Do 6.6 barra 7.1kk De defesa E 48kk De HP Bom gente Esse foi o up de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Se esqueçam de dar um like Compartilhar nas redes sociais Lembrando que Assim que a gente chegar a 800 inscritos Vai ter sorteio de conta Para vocês Então vai lá e se inscreve no canal Para dar aquela moral para a gente Valeu galerinha Partiu Fui